Aqui é o Polo, é o Moda Sempre de Santa Cruz. Eles dizem que é o maior polo de perfeição da América Latina, né? Mas deve ser, que o negócio é grande pra caramba. Aqui é o mais de longe que a gente tá passando aqui. Aqui é a Liga da PES, 160, saída com a Gataúba. Olha lá, olha o tamanho do negócio. Funcionar uma lombada aqui... Dá uma olhada, aqueles prédios do lado do hotel... É, realmente é grande pra caramba. Olha, os prédios nas laterais são todos hotéis. É, realmente é grande pra caramba. É isso, aqui é o Moda Center Santa Cruz. Polo de competição. Caruaru também tem, mas é bem menor. E aqui também tem uma PES, 160. A próxima parada é Gataúba. Valeu!